Ela tem arma que domina o jogo, as armas, as armas que domina, é cinco, porque são quatro da manhã e não chegou ao fim, eu vou fazer você lembrar de mim. Tá, vamos lá. Oi, oi, eu sou a Ana Bonito. Eu sou a Camille Leal. E tô começando mais um vídeo aqui no canal e não temos vídeo. Ah, não precisa puxar no meu pé. Desculpa, vou sem querer. Bom, gente, no vídeo de hoje, eu e a Camille, a gente vai experimentar roupas curtíssimas. Na verdade, são as minhas roupas mais curtas, né, porque a Amanda veio aqui na minha casa e ela teve a brilhante ideia de fazer esse vídeo. Só que ela não trouxe as roupas curtas dela. Ela não tem roupa. Entendeu? Nossa, eu tinha bastante roupa curta, mas só a gente pra você... Não tenho! Eu tenho sim. Então, tipo assim, a Amanda veio aqui na minha casa, então talvez as roupas que sejam curtas, pra mim, não é curta pra Amanda. A gente vai ver isso, porque a gente não experimentou. A gente vai ver isso, porque a gente não experimentou ainda. Mostra. A gente separou dois vestidos. Dois? Dois shorts jeans. E... Dois shorts legging. E três cropped jeans. Vinícius, olha o que você tá gravando, senão eu gravar errado. Só o cropped? Só o cropped. Sim, a gente vai aparecer em calcinha cropped. Enfim, gente, a gente vai experimentando as roupas e vamos mostrando aqui pra vocês, entendeu? E é sobre isso, eu queria muito te trazer. Nossa, amiga, se eu tivesse trazido... É que a Amanda, ela não pensa muito bem. Se ela tivesse pensado e se planejado pra gravar esse vídeo, ela teria trazido a roupa dela. Trouxe, não, tá até com o uniforme. Vê que coisa mais feia. Para de falar isso. Para, por quê? Do jeito que é toda... Ó, ó o vídeo. Feinha. Lembra? Ela é toda... Feinha. O Vinícius não viu que a gente tá gravando o canal. Não, você falou. Eu também. Enfim, gente, antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí embaixo no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E... Vamos pra vinheta. Eu não sei o que você tá fazendo. Sabe o que eu acho que eu tava fazendo até agora? O quê? Não pode pôr a mão aqui, né? Se você tá tampando totalmente, talvez estrague. Pera, pera, vai. Não. Pera, vai emagado. Tem que ir direto. Tá bom. Cheio dessa humilhação como bichinha azul, porque eu tô ansiosa. Eu não tô ansiosa, não. Tá bem biscate. Para. Biscate, você já é. Calma, galera. Safado, carinhoso. Eu ia também colocando nossas roupites e roupas. Eu tô de shorts, tá? Por baixo, só pra garantir. Sem roupa. A Amanda tá literalmente de uma piriguetezinha. Tira, tira. Piriguete, gente. Tira a camisa. Tira a camisa. Tira a camisa. Não, gente, mas... Ah, não ficou tão curto, né? Tira a roupa. Não é só pra eu sair assim. Então, o meu, ainda bem que eu tô com shorts, né? Gente, olha só. Mas é por causa dos shorts, tá? Ele tá todo ferrado, assim, desse jeito, dessa maneira. Mas é por conta dos shorts que eu coloquei por baixo. Pra não aparecer, né? Minhas calcinhas. Eu acho que dá super pra gente sair assim. Minhas calcinhas, não. Minha calcinha. Que eu só tô com uma. Você gostou? Ah, esse vestido aqui, tipo, ele é um vestido que eu uso sempre pra sair. Mas toda vez que eu uso, eu vou com ele com shorts. Eu adoro ele. Acho que ele é muito bonitinho. É que ele tá errado, né? E o shorts também não tá ajudando muito ele ficar bonito. Mas eu vou com um shortinho, tipo aqueles cuequinhas de homem, sabe? E eu vou... Quando eu saio. E a mão tá aqui. Fazer uma biscafe mesmo. Não tem que falar dela. Eu sou pra gente ir pra balada, assim. Não, se você for desse jeito, nem vou pro lado. E aí vai. E aí vai. Tu vai ficar aí em casa. Tu vai, ó. E esse batonzinho que vocês passaram? Eu tô sentada pra ir com a minha camisa. Esse batonzinho é um batom de velha. Que a Amanda tem, entendeu? Não, é de velha, é gloss? É de velha. Ela falou que ela roubou da mãe. Roubou não. Põe pra esse colar. E a tua mãe sabe? Você tá gostando? Eu passei esse colar assim só pra fazer um charme. Vai tá bem feio a minha boca. Ai, eu achei que foi bonita. Tô bonitinha. Enfim. Eu gostei. Esse é o meu look. E esse é o meu. E agora a gente vai sair aí. Essa brincadeira. Tá. Próximo. O que a gente vai pôr? Eu acho que dá pra gente pôr os shorts com... Tá, vai pôr, né? Que eu vou filmar. Tá, eu acho que dá pra gente pôr este, né? Eu vou colocar este. Com que roupa? Por baixo, amor? Com esse shorts aqui. E a Amanda vai pôr o outro. E a Amanda vai pôr o outro. A Camille gosta mais daquele ali. Ah, mas eu gostei desse. Não, pera. Desse. Então usa. O que você vai colocar é esse. Mas por quê? Porque esse é brilhoso de festa. Então. Tá. Tira a camisa. Esse eu adoro. Com o rodozinho de tarzinha. É isso, gente. Eu tô me sentindo bem, assim... Pelada. Você tá mesmo. Tô muito. Não, você tá muito pelada. Eu tô demais. Tá dando. Pra sentar despida. Tá mostrando até a bunda. E o meu tá bem comportado. Vocês não acham? Não, não tá tanto assim, né? Esse decotão seu. Esse perda da academia. Esse shortinho aqui. Nossa, amiga, faz muito tempo sem shorts, né? Muito tempo. E ele é o meu favorito da vida. Eu adoro ele. Shorts antigo é bom, sabia? Claro que é. Ele fica até bem soltinho. Aham, é uma delícia. O quê? Fui soltinho, hein? Ele fica com isso, eu tinha. Enfim, gente, que vocês acharam do nosso look. Porque eu não gostei muito desse, não. Ah, eu gostei. Eu acho que você devia ali comprar um pão. Vai lá. Não, não vou. Eu pago 100 anos. Você manda por lá no posto comprar comida pra gente com essa roupa. 100 anos no Pix. Duvido. 100 anos no Pix. Não, mas é que é assim. Mas eu tô muito assim, tipo... Tá muito. Tá assim? Eu não iria por 100 reais. Eu iria. Você coloca essa roupa, você vai por 100 anos lá? Ah, não. Então? Essa roupa, não. Muito bom. Vou usar uma roupa feia minha, David. Ah, uma roupa feia não tem problema, viu? Sendo bem feia de casa, assim. Sério. É muito sério. Não, tipo assim, eu gostei dessa. Essa aqui é uma roupa que eu uso normalmente quando tá muito calor. Eu uso essa. Tipo, pra um rolê meio piscina e tal. Meio vibes. É, eu gostei também. Normalmente eu uso ela com uma calça. O meu não comentou. Ah, gente, eu ia colocar shorts jeans, né? Esse aqui. Só que daí ficou, tipo, super lágriminho. Ficou bem... Não deu bom. Então, o próximo... Por quê? A Camila tem bastante bunda. O próximo, exatamente. Esse é o meu bruto. E eu sou desbondada. O próximo que eu vou por... Tô brincando, tô brincando. É isso. E o seu é qual, Amanda? Tá decidindo ainda. Eu acho que eu vou botar aquela açaí ali que você deu. Então tá, tchau. E eu e a boiadeira viram fã. Movimento na módula. Gente, deixa eu te falar. Eu peguei um cropped igual que eu tava antes, só que agora ele é fechado. Nossa, a Amanda hoje... Tá, além de estar agredindo a lembraria da módula, que é salvo que ele tava movimentado. Tá ridículo, Amanda? Ela ainda colocou um cropped igual. O meu, gente. A Camila tá bem bonitinha. Tipo assim, eu uso direto esse cropped, tipo, uso mesmo. Mas esses shorts eu não gosto muito porque ele fica meio largo. Bem roça. Tipo, olha como é que ele fica. Bem, tô indo pra roça. Nossa, parece que eu tenho o maior marido prechecão aqui. Parece que eu tenho o maior prechecão. Ah, nossa, eu usei esse short direto. Eu nunca percebi isso. Nossa, a partir desse vídeo eu nunca mais vou usar esse short, porque eu não tô gostando. Mas enfim, eu não tô gostando. E a Amanda é mesmo. Gente, eu não me importo, sabe? Uma roupa de glitter, que brilha. É só pro vídeo. E uma saia roxa. É que é que eu não achei outra parte de volta. Dá uma volta. Tá parecendo uma senhora. Mas não tá tão pelada. Eu já tô um pouco mais. Mas tá parecendo uma senhora. Isso aqui não ficou tão curto. Minha barriga também tá mais mostra. Minhas pernas também tá mais amostra. A bunda tá mais amostra. A bunda também tá um pouco mais amostra, é verdade. Tá tudo antiquinho, mas amostra. Tá parecendo muito a minha bunda secolada. Que eu tenho um relacionamento. É isso, gente. Olha só. Deixem aí nos comentários notas que vocês dão pro nosso look. Essa mesmo tá zero. Coloca um, dois, três, quatro, cinco look. Aí coloca tipo um look. Não, não foi cinco. Foi vários. Sim, exemplo. Vocês já comentam aí, tipo, primeiro look nota tal. Segundo look nota tal. Terceiro look nota tal. Mas a Amanda vai ser espertinha e vai colocar um pra ser bem boa com o povo. Não, mas olha isso. Não, a Amanda não está dando. Gente, se vocês derem dez pra essa roupa... Não, vocês estão de tiração com a gente. Porque nem a Amanda não gostou dessa roupa. Não, eu não iria sair com ela assim. Não, por favor. A saia é linda, mas com essa coisa aqui não combina não. Não, a saia é maravilhosa. Eu comprei esses dias aliás. A Amanda tá largando todas as minhas roupas. Tá me deixando um pouco nervosa. Mas enfim, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de... Deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho. Comenta aqui embaixo. Não tem mais nenhuma. Não, acabou. Não, gente. Acabou a zona. Tá uma confusão aqui. Lembrando que essa confusão que tá aqui em minha cama, quem vai arrumar é a Amanda. Quem vai arrumar tudo no guarda-roupa de novo. Essa peca aqui. Tudo bem. Porque o vídeo dela não é seu. E o vídeo que eu vou gravar agora, eu vou arrumar a bagunça? Tira a camisa. Enfim, gente. É isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Ah, deixe nos comentários também. Se vocês querem que a gente venha experimentar roupa de... Vamos experimentar roupa de crianças de 10 anos. As minhas primas. Se as primas tem 10 anos? Uma tem. A outra tem 7. A outra tem 3. E qual que é aquela? Bem pichuca? 3? 3. 3 anos. Meu Deus, minha filha. 3 anos. A short também vai ser uma calcinha pra gente. 3 anos. É o próximo vídeo, se vocês quiserem. Tchau. 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 Tchau.